O vice-campeonato nas Olimpíadas de Paris resgatou o brilho e a alma da seleção brasileira feminina que depois de 16 anos volta a disputar uma medalha de ouro agora em Paris. Infelizmente a medalha não veio por muito pouco, mas elas jogaram muito bem e resgataram o brilho da seleção novamente. Confira o debate e rasga elogios a essa seleção, que é uma seleção vencedora e a despedida de Marta. Confira créditos ao redação Esporte TV da Globo. A seleção feminina antes das Olimpíadas, né? Sobretudo durante. Sobretudo durante, na primeira fase inclusive, eu lembro que a gente fazia projeção a quartas difícil. Chegar nas quartas, acho que está de bom tamanho pelo trabalho que está sendo iniciado ainda por Arthur Elias, mas chegou na final. Com certeza. E eu acho que também pela Copa do ano passado, que foi bastante decepcionante, uma queda na primeira fase. Enfim, o Brasil chega pra essa Olimpíada com o início de trabalho do Arthur e com aquelas dúvidas, né? Porque depois de uma Copa do Mundo em que se tinha grandes expectativas e a seleção decepcionou e caiu na primeira fase, nessa Olimpíada em que era um grupo muito difícil, você falou, pô, não sei onde vai, né? Porque vier é lucro. Exatamente. E vamos lembrar, a Olimpíada pro futebol feminino, ela é como a Copa do Mundo no sentido de muito competitiva, no sentido de ter as melhores equipes, não é sub-23, né? Ela é profissional, é elite. E são só 12 equipes. E o fato de ser só 12 equipes faz com que você não tenha adversário praticamente descartável. Por isso que o Brasil teve uma primeira fase difícil, conseguiu a classificação com o terceiro lugar pelo saldo. E aí eu acho que teve a virada de chave, né, pra conseguir de fato resgatar o orgulho, como descreveu bem a Marta, né, depois da final, que essa medalha de prata resgata o orgulho da seleção. E eu acho que foi isso a sequência do mata-mata, porque o Brasil, no cruzamento, ia pegar a França, que era simplesmente o adversário que o Brasil nunca tinha vencido, um adversário que jogaria em casa, que estava com muita torcida, e uma França que vem batendo na trave nas principais competições com um grande time. Então a França, ela sempre já, desde 2015 na Copa do Mundo, ela gera grandes expectativas. Por um trabalho bem feito, de base, que gera grandes jogadoras na frente. E aí você fala, pô, como é que vai ganhar da França, né? O Brasil foi eliminado pela França na Copa de 2019 e nas oitavas de final. No ano passado, em 2023, perde na primeira fase, num jogo que acaba com o mental da seleção brasileira pra ir buscar a classificação no terceiro. Então era muito difícil acreditar, né? Eu acho que as jogadoras tiveram uma virada de chave impressionante, fizeram um jogo muito competitivo, de igual pra igual com a França, aproveitamos as chances, fomos eficientes, e a Lorena fez uma grande partida, foi a grande diferença dessa competição, acho que é a melhor jogadora da seleção brasileira. Estou contigo. Porque nos momentos em que precisou-se dela, ela apareceu, nesse jogo contra a França, ela defende um pênalti. O Brasil vai pro jogo contra a Espanha numa semifinal, a Espanha favoritíssima ao Ouro Olímpico, era a primeira vez que estava disputando, mas é uma Espanha que foi campeã mundial no ano passado e que tem as duas melhores do mundo, que tem um time muito coeso, que assim, é um time muito difícil de ser batido. E a seleção brasileira, até falava ontem, anteontem no Savá, a seleção brasileira amassou a Espanha. Ela faz um jogo que ela deixa a seleção espanhola encurralada. E é muito difícil você ver um time que é o melhor time do mundo no momento, tão desestabilizado como o Brasil conseguiu deixar. Acho que foi o melhor jogo disparado da seleção brasileira com o Arthur Elias, e eu estava até conversando com algumas amigas e tentando pensar um outro jogo tão competitivo contra uma seleção de altíssimo nível. O Brasil realmente faz uma partida espetacular, e aí por isso gera tanta esperança sobre esse ouro, porque a Espanha era um time melhor do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, eles têm uma qualidade que pode passar geração até geração. Essa qualidade eles não perdem, que é, eles não se desconectam do jogo em nenhum milésimo de segundo. Então, o momento que você se desconectou, ele vai matar o jogo. E aí, se você não conseguir voltar, os Estados Unidos vão saber administrar, vão saber fazer isso. E acho que foi esse o nosso pecado, né? Porque, inclusive lendo análises dessa final, da mídia americana, elas falam muito sobre o primeiro tempo do Brasil, como os Estados Unidos ficaram aquados, o Brasil criou muito mais chances. O Brasil perdoou os Estados Unidos. Exatamente, teve mais posse, incomodou mais, obrigou a NER a fazer grandes defesas. Teve o gol que foi anulado por um milímetro ali, um centímetrozinho de impedimento. Então, o primeiro tempo do Brasil foi assim, né? E se impondo sobre uma seleção que era tetracampeã olímpica. Só que aí, a segunda etapa, eu acho que o Brasil não soube voltar para o jogo, né? E eu não falo nem desde o gol. Desde antes do gol, o Brasil se desconectou da partida. Não conseguia mais colocar a bola nos pés. A Emma Reis, treinadora dos Estados Unidos, fez uma alteração tática muito importante para evitar os lançamentos que o Brasil estava levando sempre vantagem ter nos dois lados. Ela ajusta aquela marcação, mantém as laterais mais presas ali. E aí, ela consegue não só desarmar o Brasil por ali, a principal arma de ataque do Brasil, como também armar um contra-ataque, porque a Swanson, do lado esquerdo ali, ela era muito rápida e ela teve algumas oportunidades assim. E aí, a seleção brasileira, perdendo esse meio campo, devolvendo a bola rápido, fazendo aquele jogo de rifar a bola, acaba se perdendo na partida e gera a oportunidade. Ficou o jogo mais confortável para os Estados Unidos, né? Agora, esses Jogos Olímpicos também marcam a despedida da Marta, que se despede com a medalha de prata, que teve episódios tristes ao longo das Olimpíadas, porque ela acabou sendo expulsa, ficando fora de dois jogos importantíssimos para a seleção. Entrou na final, quando o Brasil precisava reverter o resultado. Contribuiu, mas não conseguiu fazer o gol ali no finalzinho. Assim, a expulsão da Marta acontece no momento... Olha esse passo, só desculpa, baixei. É só isso que ela faz. Pois é, e a expulsão dela foi no momento muito... Que foi o pior momento do Brasil na Olimpíada, e teve um temor generalizado de que pudesse ter sido o último jogo da Marta pela seleção brasileira, né? Porque tinha dois jogos de suspensão, tinha as quartas de final em que o Brasil não era favorito. Então, assim, que bom que a Marta pôde se despedir numa final, ganhando uma medalha... Porque tem medalhas de prata que doem pela oportunidade perdida, né? Porque esse era um jogo ganhável. Se mostrou um jogo ganhável em algum momento. Pelo que a seleção demonstrou, exato. Fez no primeiro tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com a impressão, assim, de que não foi uma oportunidade perdida, no sentido de que o Brasil nunca mais vai estar nessa... Não, vai estar de novo, assim. Saiu da Olimpíada com muito maior do que entrou, com um jeito de jogar que pode ser replicado daqui pra frente. A gente olhava pra Copa do Mundo em 2027 com muita dúvida, assim, com muita... Como será que o Brasil vai chegar até a Copa de 2027 agora? Não, parece um caminho bem claro, assim, de maneira de jogar com uma competição que não é tão espremida quanto a Olimpíada, que são seis jogos em 16 dias. Com um elenco de 18, o Brasil teve vários desfalques. Foi um massacre físico, assim. A sensação é que nós temos agora um coletivo. A Marta, ela é importantíssima, a nossa rainha, mas antes era uma seleção que dependia demais dela. Pelo menos na época da Pia. Não, eu acho... Eu discordo. Eu acho que, na verdade, a construção da não dependência da Marta começa com a Pia, né? Até porque ela teve uma lesão em abril de 2000 e... Agora já estou... Enfim, ela voltou em abril do ano passado, né? Ela teve uma lesão de joelho, que ela ficou fora por sete, oito meses. Em 22. É. E aí ela volta em abril, mais ou menos, do ano passado. Pouco antes da Copa do Mundo. A Copa América que o Brasil joga e vence não está com a Marta. E o Brasil, ele se constrói e se molda sem a Marta. E eu acho que isso é um mérito, sim, do último ciclo. Porque a renovação começou com o último ciclo. Às vezes a gente tem um costume que eu acho muito chato de olhar para um resultado, culpar um treinador e aí tudo foi ruim. Eu acho que a CBF até fez isso porque ela, inclusive, demitiu o técnico da Sub-20, que era ótimo porque trabalhou com a Pia na Copa do Mundo. Assim, é uma coisa meio maluca. Mas na análise mais fria, tem coisas que o Arthur aproveitou do ciclo e ele mesmo fala disso. E eu acho que essa renovação, algumas atletas, elas começam a vir com a Pia. Uma seleção com mais nomes jovens, com Lauren, Tarciane, que tiveram oportunidade com a Pia. A Tarciane não foi para a Copa, mas tinha sido convocada em vários momentos pela Pia. A Duda Sampaio, a Carolyn, a Ari Bordes, todas são jogadoras de uma era que começou antes do Arthur. E eu acho que essa seleção moldada sem a Marta, ela começa antes e ela evolui muito junto com o Arthur, assim como a Marta evoluiu. Porque eu acho que as pessoas também falam muita coisa sem acompanhar. A Marta está na melhor temporada do Orlando Pride desde que ela chegou lá, com números absurdos. Ela tem 38 anos, mas ela está rendendo muito bem, com bastante intensidade. E ela ajudou muito a seleção porque se não fosse ela, o Brasil não tinha chegado na segunda fase, dando uma tenta, porque os dois passos, eles originam dela. E eu acho que o que você estava falando, Martim, ele é muito importante porque eu sinto que esse é um recomeço para a seleção brasileira feminina. Porque se a gente teve uma geração muito vitoriosa ali, 2004, 2007, 2008, uma geração que era na base do talento, e aí que precisava de investimento para ter continuidade, esse investimento demorou muito para acontecer e a gente ficou num limbo. Isso, e o Brasil foi ultrapassado porque investiu, né? Exatamente, e a gente ficou num limbo. A gente não conseguia passar dos mata-matas das competições. A gente não ganha um mata-mata de Copa do Mundo desde 2007. Porque a gente não ganhou em 2011, que era a primeira mata-mata, era as quartas, a gente caiu. A gente não ganhou em 2015, que eram as oitavas, a gente caiu para a Austrália. Em 2019, a gente caiu para a França. Em 2021, a gente não chegou no mata-mata. Então, assim, a seleção feminina ficou num limbo. E aí, agora, você resgata, você tem um recomeço dessa seleção que vai brigar para ser protagonista de novo. Que foi protagonista nessa Olimpíada e que eu acho que as jogadoras saíram muito com esse discurso de, assim, a gente não vai mais entrar em competição para ser visto como coitadinho. A gente quer brigar pelos principais títulos e a gente sente que tem capacidade de enfrentar as principais seleções do mundo. Acho que ainda precisamos fazer um trabalho muito bom para 2027. E eu não estou falando só de seleção feminina, eu estou falando de base, eu estou falando dos clubes, eu estou falando de desenvolvimento do futebol feminino como um todo no país. Porque aí a gente chega muito forte. Aí a gente chega com a torcida junto, aí a gente chega com uma seleção que já conquistou algo e que vai ser moldada para conquistar mais, para querer ir além. E ir com a força da torcida dentro de casa para, de repente, buscar um resultado inédito, um título de Copa do Mundo. É errado dizer que nós enfrentamos as seleções mais fortes do futebol feminino, Japão, Espanha, França, Estados Unidos. Estou esquecendo de alguém. Não, a única que a gente não enfrentou foi a Inglaterra porque não estava na competição. Porque é o que eu estava falando, a Olimpíada, como ela só tem 12 equipes, ela acaba deixando, ela só tem seleções fortes e ela acaba deixando de fora equipes muito fortes como foi a Inglaterra, que não se classificou pela Liga das Nações. A Inglaterra atual vice-campeã mundial, mas a gente enfrentou a campeã mundial e vencemos. Os Estados Unidos, a gente fez um grande jogo contra os Estados Unidos, faltou o detalhe, né? E contra a França já quebramos um tabu. Então a gente tem grandes expectativas aí para o resto. É isso aí. Parabéns, Marta, por tudo que você fez no futebol brasileiro feminino, nas Olimpíadas, em todas as competições. E parabéns a toda a seleção brasileira feminina que é vice-campeão das Olimpíadas, medalha de prata. Deixe seu joinha e seu like. Até o próximo vídeo.